Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã de segunda-feira, Deus tem algo especial para o seu coração e hoje nós vamos falar sobre os filhos de Eli. O nosso tema hoje é a liderança de Eli. E vamos ver um personagem aqui que traz um mau exemplo da falta de cuidado do seu lar, da sua família, principalmente aqui dos seus filhos. Aqui nós temos aprendizado da palavra para o seu coração, para a sua vida familiar, vida emocional, vida pessoal, alguns cuidados que nós temos que ter com relação à área familiar. Tenho certeza que vai abençoar você e o seu coração. Qual foi a falha de Eli? Onde Eli fracassou? Nós vemos aqui um sacerdote bem sucedido, mas um pai fracassado. A liderança de Eli é a nossa temática desta manhã em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 2, 12 até o 17. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. É interessante que filhos de Belial é filhos do mal, maldosos, e não se importavam com o Senhor. Olha a postura deles com relação às coisas de Deus. Não se importavam, não estavam nem aí para Deus. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se, cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, metiam-o na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia todo Israel, que ia ali a Siló, o lugar onde Deus havia determinado para a sua presença e para cultuarem ao Senhor. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia, não, porém has de me dar agora, senão tomaloei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Mais para frente nós vamos ver que também eram moços que se envolviam com imoralidade sexual. Aqui no 22, também fala um pouquinho sobre isso, sobre essa transgressão dos filhos de Eli. Você pode ler todo o capítulo 2, você vai ver todas essas questões. Você vai ver o cântico de Ana, os crimes dos filhos de Eli, que eu acabei de ler para vocês, a mocidade, como é que Samuel ia crescendo na presença do Senhor, Eli repreendendo os seus filhos e a profecia contra a casa de Eli. Tudo isso descrito aqui em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 até o 36. Tá bom? Então dá uma lidinha aí na sua casa, você vai saber daquilo que nós estamos falando. Mas qual foi a falha de Eli? Como é que era a liderança de Eli? Na sua casa, no meio da sua família, perante Israel, nós vemos que Eli é um exemplo de um sacerdote bem sucedido, mas um pai fracassado. Nós temos vários personagens da Bíblia que também foram marcados dessa maneira, como pais fracassados. Eli é um deles. A falha de Eli, ao liderar a sua família, nós vemos aqui, provocou mais tarde o seu fracasso como líder religioso. Esse juiz diferenciado aqui de Israel falhou na disciplina dos seus dois filhos e acabou criando filhos rebeldes, rebeldes espirituais. Homens, como diz a Bíblia, que foram chamados de filhos de Belial, filhos maldosos, filhos do mal. E não se importavam com o Senhor. O que me chama muita atenção aqui no versículo 12, de 1 Samuel, capítulo 2. Ou seja, eram homens rebeldes espiritual. Será que você é obediente espiritualmente falando, ou você é rebelde espiritualmente, assim como os filhos de Eli? Eli perdeu, então, a sua credibilidade como sacerdote. O seu trabalho, obviamente, foi afetado, prejudicado e, posteriormente, a sua vida veio ao fim de forma muito drástica, em juízo da parte de Deus, principalmente por causa do seu fracasso como pai. As Escrituras ensinam que, se não conduzirmos fielmente os nossos próprios familiares, faltam-nos qualificações verdadeiras para a liderança lá para fora. Se nós não aprendemos a liderarmos aqui dentro, do nosso coração, a nós mesmos, e aos nossos lares, às nossas famílias, como é que nós podemos liderar outras pessoas? Como é que queremos ser líderes fora do lar, se não conseguimos liderar nem o nosso próprio lar? É o que Deus diz lá em 1 Timóteo 3, de 4 a 5. 1 Timóteo 3, de 4 a 5, diz em outras palavras, Se não funciona em casa, não leve a situação adiante. Não leve a situação adiante. Então, como um sacerdote, que nem Eli pôde errar o alvo? Será que, como sacerdote, nem Eli pôde errar o alvo? Pelo fato de cometer alguns erros fatais, nós vemos que, sim, Eli fracassou. Eli foi um sacerdote bem-sucedido, mas um pai fracassado, e isso acabou afetando, sim, o seu sacerdote. Por quê? Onde é que Eli errou de forma fatal? Quais foram os erros fatais de Eli? Nós vamos enumerar em quatro erros fatais de Eli. Eu queria que você aprendesse. Primeiro, ele errou na ênfase, na ênfase. Ou seja, Eli enfatizou mais o ensino aos seus colegas, ao povo de Israel, aos seus clientes, e errou em falhar em ensinar a sua própria família. Ele enfatizou o ensino aos seus colegas, aos seus clientes, aos filhos de Israel, mas não aos seus familiares. Mas não ensinou os seus filhos a temerem o Senhor, porque a Bíblia diz que os seus filhos não se importavam ao Senhor. Eram rebeldes espirituais, eram filhos de Belial. E nós vemos nesse episódio aqui, eles forçando a barra, eles tentando tomar toda a carne do povo, que ia oferecer sacrifício ao Senhor. Antes do sacerdote poder pegar a carne na panela, ou ali no altar, que estava sendo cozido ou assado perante o Senhor, a carne tinha que ser assada, cozida, e a gordura tinha que subir como um incenso suave ao Senhor. Eles queriam já tomar posse da carne inteira, antes de toda essa preparação, de todo esse cerimonial, a fim de se apropriarem de forma indevida aquilo que pertencia ao Senhor. Segundo lugar, além da ênfase, do primeiro erro fatal, a ênfase errada, enfatizou para fora e esqueceu de ensinar os de dentro, nós vemos que ele falhou na expectativa. Como assim, pastor? Na expectativa. Ele pensava que os seus dois filhos dariam conta de si pelo fato de viverem na casa do Senhor. Ou seja, errou completamente sua expectativa, meio que deixou as coisas acontecerem, passou a mão na cabeça dos seus filhos e não puxou a orelha, não tirou eles das suas posições, pois estavam falhando cruelmente, terrivelmente na casa do Senhor. Terceiro, nós vemos o exemplo também, um erro fatal de Eli foi o exemplo. Por quê? Porque Eli falhou em viver num lar aquilo que ensinava no trabalho. Eli era muito bom para ensinar lá fora, na casa do Senhor, em Siloé, num lugar que Deus havia separado para haver as cerimoniais e as práticas espirituais. Mas na sua casa não ensinava. Eli falhou em viver no lar aquilo que ele ensinava no trabalho. Então nós vemos uma falha de exemplo, uma falha de postura, de atitude, de vida. Falha de exemplo é o que nós vemos aqui. Em quarto lugar, o erro fatal de Eli foi embaraços. Embaraços. Como assim, pastor? Embaraços. Eli ocupou-se tanto da sua profissão, da sua vida profissional, da sua vida sacerdotal, que não via as próprias falhas. E como tem gente assim também, se preocupa tanto com a vida profissional, tanto com a sua conquista de riqueza, dinheiro, fama, poder, proeminência social, que acaba esquecendo dos fundamentos, dos pilares, dos alicerces, da vida espiritual, da vida pessoal e também da vida familiar. Se joga tanto no trabalho, é mais Marta e menos Maria, né? Se preocupa tanto com as tarefas, com os afazeres, com a sua profissão, o seu trabalho, o seu envolvimento em tantas coisas. E esquece de estar como Maria aos pés de Jesus e de fincar as suas convicções, seus princípios, seus valores, tanto pra si mesmo quanto dentro do seu lar. Então nós vemos essas quatro falhas, esses quatro erros fatais de Eli. Primeiro, errou na ênfase, pois enfatizou o ensino aos colegas, aos clientes, aos filhos de Israel, e não aos seus familiares. Em segundo lugar, Eli errou na expectativa, ele pensava que os seus dois filhos dariam conta de si pelo fato de viverem na casa do Senhor. Terceiro lugar, errou no exemplo, ele falhou em viver no lar, aquilo que ensinava no trabalho. E em quarto lugar, falhou nos embaraços. Eli ocupou-se tanto da sua profissão, que não via suas próprias falhas, os seus próprios erros, e principalmente aqui os erros dos seus filhos. Eli, então, é um exemplo pra nós de um sacerdote bem-sucedido, mas que acabou tendo o seu sacerdócio encurtado, a sua vida acabada em juízo, em condenação diante do Senhor, pois foi um pai fracassado. Então, vemos aqui um erro grotesco de liderança que não podemos ter na nossa casa. Vamos terminar, então, com 1 Timóteo 3, de 4 a 5. 1 Timóteo 3, de 4 a 5, que foi o texto que eu mencionei aqui. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 3, de 4 a 5, diz assim, que aqui está falando sobre os bispos, sobre os presbíteros. Ele diz assim, que o presbítero governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Olha só os valores aqui, princípios e valores. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da casa de Deus? Como é que cuidará da casa de Deus? Então, aqui fala justamente disso, que o presbítero, o homem de Deus, o líder na casa do Senhor, precisa primeiro governar bem a sua casa, para que depois possa atuar, presidir, governar bem na casa do Senhor. Tá bom? Então, nós vemos aqui princípios de liderança, chamados maravilhosos, qualificações, para que realmente a gente seja diferente de Eli, diferente daquilo que nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 2. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te capacite a ser um papai, uma mamãe. Segundo o coração de Deus, que você exerça a sua liderança, primeiro, com você mesmo, segundo, dentro da sua casa, e em terceiro lugar, aí sim, liderança na vida de outras pessoas. Tá bom? Quero mandar um abraço para a Roseli Frazon, a Mari Gazi, a doutora Kátia Rezende, a Jaque Birk, o Marcelo Bronca, todos esses que estão aqui online conosco, e você, dá um joinha. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, nos ajude a chegar o mais longe possível, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. No link de descrição tem todas as informações de como você pode construir com esta igreja, com esse ministério, com a nossa vida, nossa casa pastoral, e também tem todas as informações de culto, horário de culto, as mídias sociais, endereço da igreja, vem estar conosco, igreja, casa na rocha, doutor Camargo, 4555, aqui na zona 2, no centro de Moarama, Paraná, na frente da Unitron, a Anhanguera, pertinho da aviação Moarama, estamos aqui de braços abertos para te receber com muito carinho e muito amor. Nossos cultos são quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19 horas, culto da juventude, culto da nossa mocidade, no domingo de manhã nós temos uma escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, um culto matinal, e também um culto no final da tarde, às 19 horas, estamos juntos para servir o Senhor. Um abraço também para a Maze Atleta, Deus te abençoe, a graça e a paz, uma ótima semana para você, e aprenda em meio a tudo isso que nós ensinamos aqui no texto sagrado, que possamos ser líderes eficazes, influenciar pessoas positivamente, sermos relevantes aonde Deus nos plantou, a fim de que, como nós temos ensinado, liderar é influenciar. E Deus chamou eu e você para sermos sal da terra e luz desse mundo, para sermos bênção na nossa geração, no tempo que Deus tem nos chamado para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, levante uma igreja sadia, através de famílias sadias, através da sua vida, seja exemplo para outras pessoas, como pai, como mãe, como filho, seja como for, seja exemplo para outras pessoas. Só sendo exemplo, modelo da fé bíblica, dos princípios e valores do reino de Deus, verdadeiramente poderemos ser aquilo que Deus sonhou, projetou e planejou para nós. a imagem de Deus em nós e realmente sermos uma bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, um abração, beijão, Deus seja com cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.